Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ó pessoal, trazendo aqui pro canal mais um vídeo de react E hoje a gente vai trazer um vídeo aí de um canal um pouco diferente Eu vi algumas pessoas comentando aqui embaixo Então eu resolvi trazer, é um canal que a gente já trouxe algumas poucas vezes aqui no canal Se vocês quiserem que eu traga, que eu continue trazendo mais reacts desse canal, comenta aí embaixo Que eu vou fazer com toda certeza Então é o canal do Eldan Hoje a gente vai reagir mafioso do Flamingo, que é o vídeo de hoje Então vamos ver, eu tô ansioso, é um vilão de One Piece muito da hora Então vamos ver como é que vai ser esse vídeo Estou bastante ansioso pra poder ver o que vai ser feito nesse vídeo aqui Como ficou esse som aqui Porque, enfim, tá da hora demais E pessoal, vamos ver os reacts que a gente tá vendo aqui Na verdade os vídeos que a gente tá vendo aqui pra poder reagir estão da hora demais Então vamos ver como é que vai ser isso aqui, vai ser uma experiência diferente E pessoal, aqui no começo do vídeo, como de costume, eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com a galera que vocês sabem e curtam esse tipo de conteúdo A gente tem uma meta inicial de chegar a 1k de inscritos e pra tornar essa meta, esse objetivo, uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Então dá essa força aí que ajuda demais, vocês não tem ideia do quanto Bom, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos dar o play e ver como é que vai ser isso aqui Então em 3, 2, 1, play Então, mafioso do Flamingo, edição Kurochit Yuma Dá que vir no beat Já gostei, tá com uma vibe diferente, tá? Esse instrumentalzinho tá doido, esse fundo Olha o brabo aí Gostei do flowzinho, tá legalzinho, curti Eita Eita Porra, diferente, gostei Tipo um trapzinho, né? Gostei, ficou legal muito É, o bicho é brabo É muita sacanagem colocar o nome da fruta de Ismael, né? É muita sacanagem, velho Eita 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 Ah, acabou já, sério? Ah, que paia, gostei Com uma vibezinha diferente Deu um trapzinho legal, curti pra caramba O som em si do Eldan Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse canal específico Comentem aqui embaixo que eu vou trazer mais reacts Vocês comentam aí embaixo, eu tô sempre lendo Então a gente faz o que vocês estão pedindo aí embaixo Gostei pra caramba Parabéns ao Eldan aí Lembrando que o link vai estar na descrição Vai estar o link pro vídeo original Então não se esqueçam de ir lá, se inscrever E também dar aquela força se inscrevendo aqui Compartilhando o vídeo Pessoal, aqui no campo de comentários eu peço sugestões Então não se esqueçam de deixar a sugestão de vídeo aí Que vocês querem que eu traga pra poder reagir aqui no canal E eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau